Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Hoje em dia, quando a relação entre S.L.A.T.R.C.L.U. e Alil Ibrahim Sayan está em discussão, todos participaram. Aqueles que acreditam no amor de Sila e Alil. Porque posso ver Silas e Alil com os olhos do meu coração. Existem aqueles que amam Sila e constantemente observam Alil. Existem aqueles que amam Alil e insultam Sila. A quem acredite e aplauda o amor de S.L.A.T.R.C.L.U. e do Cangungor. Nesse ambiente, uma mensagem muito significativa veio da mãe de S.L.A.T.R.C.L.U. Não vou falar agora. Há um tempo para tudo. Se estou com sede, há um motivo. Se eu parar, há um motivo. Todo mundo relaxe. Há um tempo para tudo, dizendo. O que você acha que ele quer dizer com essas palavras? Vemos que os estilos de mãe e filha são os mesmos. Ambos explicam que devem calar a boca. Mãe S.L.A.T.R.C.L.U. disse que se eu ficar em silêncio, há um motivo. Sim, nos rumores de amor de Duca e Sila, às vezes é melhor ficar calado, disse Sila. Aqui eles dizem que tiveram que ficar calados diante dessa notícia. Eu disse a você que esta notícia é baseada apenas em avaliações. E de acordo com o Barcelona Tuntas, a primeira fonte de notícias, reunião com Sila e Alil, ele se desculpou quando percebeu que eram notícias falsas. A mãe de Sila disse que se eles estão de pé, há um motivo. Sim, ele precisa calar a boca e parar agora. Embora haja alguns entre vocês que não entendem esta situação, como cidadão turco, posso entender. Este mercado é tão cruel. Às vezes, suas intenções são boas, mesmo que você seja sincero, pode ser que você tenha que aceitar, calar a boca e calar a boca nesse mercado. Como Sila Terculu. E a mensagem mais linda que a mãe da Sila mandou. Todo mundo diz relaxe. Ele diz que é um tempo para tudo. Este é o melhor presente para nós. A Saliat Terculu e sua mãe nos enviam as mesmas mensagens. Sila também disse em suas entrevistas que sua prioridade é a carreira. Ele se lembra, nós dois estamos no início de nossas carreiras. Nossa prioridade é a nossa carreira. Vamos ver o que acontece em alguns anos, disse ele. Sua mãe lhe enviou a mesma mensagem. No momento, estamos em espera. Mas ele diz relaxe. Em outras palavras, meio que confirma a relação entre Sila e a Lil. E dá a boa notícia de que veremos o amor quando chegar a hora. Sinceramente, fiquei muito esperançoso com essas palavras. Porque a mãe de Saliat Terculu, que sabe de tudo e apoia suas decisões e vida, nos contou a situação com uma mensagem sincera. Gostaria de repetir o que aconteceu nos últimos dias. A Saliat Terculu e a Lil Ibrahim Sayan têm que aguentar agora, mesmo que não queiram, apenas pelo bem de suas carreiras. Eles são forçados por esta notícia a pousar abertamente com seus parceiros, mesmo que estejam frente a frente. Porque esses dois amantes, ambos alegres, querem uma boa carreira. Então eles querem o lugar que merecem. Basta acreditarmos nesse amor, tentar entender Sila e a Lil ao invés de criticá-los e esperar. Você verá que um dia eles gritarão seu amor de mãos dadas. Claro, estou um pouco assustado, honestamente. Tenho certeza do amor, mas espero que não estrago muito no processo. Acredito e espero que grandes amores conquistem tudo. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus. Adeus.